Saudações automotivas senhoras e senhores, sigo de férias aqui na região de Gramado e Canela mas trabalhando para trazer conteúdo para vocês então antes de eu mostrar qualquer coisa que está aqui atrás vocês já devem estar vendo alguns lampejos da coisa vocês se inscrevam no canal, aqui é rapidinho é só clicar ative lá os sininhos das notificações para que você saiba tudo o que nós estamos fazendo e ao longo do vídeo você vai curtir, deixa o like, deixa o seu comentário pois nós estamos no Supercarros aqui em Gramado senhoras e senhores um parque de diversões para quem tem alma automotiva só de olhar galera, olha o que está passando aqui olha o que está chegando, olha o que está rolando olha que show de bola essa entrada aqui tem até carro de Fórmula 1 pendurado ali fora carro chegando, carro saindo, carro laranja, carro com faixa, carro sem faixa vocês vão entender tudo isso porque nós vamos lá para dentro senhoras e senhores eu vou logo ao que vocês querem ver quanto custa para você brincar, quanto custa para você ir passear em uma super máquina tem pacotes mais enxutos, até pacotes um pouquinho mais salgados galera, vamos lá tem aqui o seu cardápio de carros para você escolher isso aqui é um deleite para qualquer entusiasta e começa aqui na direção galera, andando 10,5 km por R$ 170,00 galera e aí você vai passando por bolidos norte-americanos bolidos alemães, você pode andar de elétrico também aqui de Tesla quem quiser sentir o on-off de um acelerador elétrico tem conversível para você ir no estilo mais californiano de mustangão tem BMW M4, até lenda japonesa o Godzilla R$ 980 para andar 10,5 km e você pode também ir de carona galera e aqui para baixo tem Lamborghini Gallardo Spyder ou uma Gallardo que eu vou mostrar para vocês depois que tem um detalhe muito especial ou você pode chegar aqui embaixo nas cerejas do bolo galera tem Ferrari Portofino, a única aqui do Rio Grande do Sul ou uma McLaren 600 LT nessa cor roxa simplesmente incrível então aqui deu para ter uma ideia do cardápio que você tem de automóveis e tem um negócio muito legal que eles fazem aqui galera você vai dar o rolê e vai ter GoPro no carro vai ter o instrutor para te ajudar você vai estar num lugar completamente tranquilo ele vai te ajudar e você vai receber um kitzão de mídia no final que é para guardar esse seu passeio incrível que você teve mas sem mais delongas vamos cortar para dar uma olhada para olhar os carros que estão expostos aqui nesse salão do térreo corta para os carros bom senhoras e senhores aqui é a saída e a entrada da alegria para aqueles que são entusiastas aqui ó entrada e saída de veículo a porta vai para a rua vai para o seu passeio vai para o seu rolê nós vamos olhar máquina por máquina aqui ó um belo Mustang um Shelby senhoras e senhores a cobrinha está aqui ó o motorzão 5.4 V8 super char de 557 cavalos quem quer saber mais de Mustang cola lá no canal depois que você assistir esse vídeo tem o nosso teste do Mustang Mach 1 galera que a gente fez ele tem um pouquinho menos de potência não tem ali o DNA da cobra mas também é simplesmente incrível então bora aqui continuar galera tem Porsche senhoras e senhores da última geração eu sou suspeito para falar porque eu acho que a Porsche foi muito feliz no design desse carro e essa aqui é uma versão 3.0 6 cilindros boxer como manda o regulamento de um bom Porsche nessa cor aqui marca-texto vamos dizer assim aí pulou aqui galera se você é um ferrarista prepare esquece é um clássico dos conversíveis é a Ferrari Califórnia senhoras e senhores olha que belezinha todos tem ficha técnica aqui antes de você dirigir o bode você vai saber ó lá motor 4.3 V8 com 460 cavalos 0 a 100 em 4 segundos que você vai poder experimentar e pulando aqui a gente já pula para o mundo nipônico temos Godzilla senhoras e senhores olha que espetáculo está todo caracterizado aqui numa pegada velozes e furiosos o GTR que é uma lenda dos carros japoneses para quem é fã de JDM esse aqui pode ser considerado um santo graal senhoras e senhores e olha como é democrática a brincadeira aqui você pula direto para um Challenger RT eu sou suspeito para falar porque dos Muscle Cars eu acho que ele é o que tem um dos desenhos mais agressivos essa frente aqui na minha opinião ela é extremamente retrô ela lembra muito os Dodds da década de 60 da década de 70 mas como eu disse que a brincadeira é democrática do mesmo jeito que você tem aqui um monstro a combustão com um V8 de 377 cavalos bebendo gasolina com 5.7 litros para cá você já cai num Tesla com esse visual completamente psicodélico galera e você vai sentir todo o poder do carro elétrico quem quer saber sobre carro elétrico também tem vídeo no canal da gente andando de Nissan Leaf e outros brinquedos que a gente quer brincar agora em 2023 que vai chegar aí galera chegar não porque você está assistindo esse vídeo em 2023 aqui tem Boxster galera adesivadona que olha que show de bola a cor desse Boxster aqui incrível tem Corvetão outro Santo Graal norte-americano se você quiser dar uma passeada no famoso Chevrolet Corvette que nem leva a gravata na frente né ele leva as bandeiras aqui símbolo fortíssimo um ponto alto que os norte-americanos tem no país e aqui do lado eu acho que esse é o Pony Car que virou o muscle car mais famoso das terras do Tio Sam tem aqui um Mustang GT com esses Silver Strips aqui com essas belas faixas duplas prateadas e aqui um carro que eu sou suspeito para falar porque eu acho que pode falar qual que é o carro mais legal qual que é o carro mais forte que você já dirigiu mas esse é o carro mais surpreendente que eu já dirigi o RS6 ou a RS6 pois ela é uma perua é o carro que mais me impressionou na vida que eu já sentei este popô aqui do carequinha ao volante é o RS6 porque ele é uma perua é um carro familiar mas que tem o desempenho de um super carro e é uma das opções que você tem aqui nos super carros de gramado pulei para o outro lado aqui para esses dois aqui temos um metalizado e um fosco tem um festival aqui de envelopamento também para a galera afinal quando você tem um carro desse quando você vai passear em um carro desse você quer é chamar atenção então temos aqui o que um passarinho nos contou que são carros muito raros aqui no Rio Grande do Sul uma macerati gancabel com 441 cavalos eu acho essa boca da macerati que nasce ali na Gran Turismo uma das coisas mais icônicas do design italiano que a macerati tem bom todo mundo sabe que eu não sou tão ferrarista eu acho que eu ficaria de macerati ao invés de Ferrari galera e aqui um M3 como manda o boli do alemão nesse praticamente um green hell aqui copiando a Mercedes-Benz que a galera fez tem esse interior maravilhoso aqui num café e um M3 com um câmbio automatizado e os pedal shifts aqui toda a agressividade que a tração traseira manda de um alemão também dá pra você dar uma volta no percurso ali que tem umas curvinhas bem divertidas eu acho que esse seria uma excelente opção pra quem quer se divertir e como eu disse que tem raridades a Porto Fino é a única aqui do Rio Grande do Sul que está aqui nos super carros pra você poder dirigir outra genialidade da Ferrari em fazer um conversível nessa pegada mais estradeira galera com motor dianteiro bom senhoras e senhores como diria a Vitão aqui tem uma 911 GT3 risos porque ela vai botar um sorriso na sua cara porque isso aqui é praticamente um carro de pista homologado pra andar nas ruas olha eu acho que se eu fosse dar uma volta em algum carro aqui nos super carros de gramado esse laranjão estaria muito mas muito no topo da minha lista ou não porque eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês no final do vídeo temos aqui um 0 a 100 de 3,3 segundos e mais de 310 km por hora de velocidade final o que dá pra você andar numa autobah muito bem senhoras e senhores e aqui tem outro Shelby senhoras e senhores temos mais cobrinha aqui pra vocês que são fãs um abraço pro meu amigo Marcos que é louco por Mustangs outro Shelby um GT350 250 e 533 cavalinhos também tração traseira dá pra você se divertir e eu disse que eu não sou muito ferrarista mas aqui está a Ferrari mais bonita na minha opinião a 355 tanto berlineta quanto Spyder é um carro que tem um design completamente atemporal pro meu gosto e eu acho que é a Ferrari que sim eu teria na minha casa essa é uma F1 e aqui do lado extremamente democrático temos um belo Subaru pra quem quer brincar de boxer só que colocado na frente tá aqui subarão legal pra caramba tração nas 4 rodas é bom que evita de você rodar nas curvas bom senhoras e senhores está ali um felizardo tirando foto de Lamborghini Galardo Spyder os puristas piram porque dizem que super esportivo não pode ser conversivo mas deixa aí o seu comentário o que você acha da polêmica eu sou suspeito pra falar que eu acho que se você está numa Califórnia numa Flórida da vida cai muito bem agora vamos pular pra algo que tem o meu coração de forma inenarrável senhoras e senhores temos aqui McLaren 600 LT a única aqui no Rio Grande do Sul nessa cor olha que espetáculo a parte senhoras e senhores eu sou suspeito pra falar da McLaren porque é um carro que tem o meu coração ela está aqui no meio no centro do salão em destaque e as portas que abrem pra frente olha que coisa mais incrível senhoras e senhores e aqui pra gente fechar tem uma Ferrari 430 Spyder olha que beleza outra pra você descabelar e o ronco completamente sem igual que tem uma 430 quem conhece sabe senhoras e senhores deixa aí pra mostrar pra vocês aqui o último carro do salão aqui do Terra aliás tem mais dois andares aqui no super carro depois eu conto pra vocês o que tem lá em cima mas vamos focar aqui no automóvel todo mundo sabe que eu sou muito lado nipônico lado germânico mas pela primeira vez a minha escolha seria um carro italiano um carro da terra do macarrão e eu vou explicar pra vocês por que Lamborghini Galardo senhoras e senhores desenhado por Giureto Giudiaro que na minha opinião é a Lamborghini mais bonita já feita antes da reestilização essa é uma versão purista vamos dizer assim de design mas ela é tão divertida quanto a LP que vocês viram no outro vídeo andando na pista de Interlagos com o meu caro Vitônicos mas aqui tem o que na minha opinião é o jeito certo de se fazer um carro esportivo tem ali uma grelha senhoras e senhores e um câmbio manual então sim essa seria a minha escolha pra eu passear aqui pelas ruas de gramado por um simples motivo do câmbio manual um motor central senhoras e senhores olha que espetáculo e na minha opinião na cor completamente correta esses carros tem que ter cor assim realmente cheguei e pra quem lembra esse carro tinha também um verde limão que eu achava a cor mais bonita que era igual a do Palio de primeira geração era uma polêmica que existia aqui no Brasil quando o Palio foi lançado com um tom muito próximo do Lamborghini senhoras e senhores senhoras e senhores se enganam quem deu a volta lá dentro e achou que eu não ia escolher alguma coisa pra dar uma volta aqui pelas ruas de gramado pois bem minha escolha é aquele que faz aquele meme conhecido na internet droga é o Brian não é o Maurício temos aqui um R35 senhoras e senhores um GTR mais conhecido como o Godzilla então sem mais delongas eu vou parar de falar e vamos lá pra dentro que antes a gente dá uma volta com o instrutor depois a gente vai pro banco do motorista que é o que a gente espera senhoras e senhores a bordo do GTR a habilidade de Godzilla Skyline é um carro que tem muita história desde a década de 70 existe surgiu no Japão pra incomodar os super esportivos europeus certo? Felipe tá aqui do meu lado cara obrigado aí pelo rolê pelo passeio quanto tempo você trabalha aqui no Supercarros? cara eu faz se vai somar todos os tempos que eu tô aqui faz uma faixa de uns 5 a 6 anos ah legal tem um tempinho que eu saio e sempre como instrutor legal você trampa sempre com o carro gostou de carro sempre a vida inteira desde criança trabalho chato do cara o trabalho do cara é levar a galera pra dar rolê de GTR aqui é um trabalho dos sonhos outro dia show de bola e aí o percurso são senhoras e senhores andaremos 10.5 km de Nissan GTR é um tique que eu vou colocar na minha a gente tem tá montando pra 2023 esse vídeo já sai em 2023 uma coisa que a gente tá colocando lá no nosso site agora eu e meu sócio o Vitor também apresentador do canal a gente tá fazendo a lista de todos os carros que a gente dirigiu na vida cara é difícil lembrar todos e nós estamos lá e eu nunca tinha dirigido um GTR cara eu escolhi ele exatamente por isso um carro tão icônico que eu não tinha dirigido o que que tem aqui tá mexidinho né cara na verdade esse aqui não ele tá original o que foi mexido nele foi o escapamento o escapamento mais aberto pra fazer um barulhinho a mais aqui pra brincadeira ficar mais divertida como a gente anda numa rodovia de 60 né pra alegrar um pouquinho mas os clientes aí tem esse cano esportivo legal esse então nosso GTR aqui ele é um 2012 é o R35 esse né é o R35 o mais famoso que tem galera do filme é o R34 ele tem um bico mais quadradinho vamos colocar uma foto aí pra vocês darem uma olhada que é aquele clássico que o Brian aparece pela primeira vez né e tem os antigos também as primeiras gerações que falei começam nos anos 70 que são carros muito icônicos tinha aquele retrovisorzinho no capô é um carro muito japonês ali aqui também né aqui você tem uma forma de dirigir de um carro muito oriental e conta aí quem normalmente escolhe esse carro é quem curte mais o filme né é quem pessoas específicas curte esse carro aqui né é quem escolhe mais acho que é o cara que gosta mais do filme é quem gosta mais de pista é quem gosta mesmo é diferente do cara que escolheu um um conversinho as pessoas que já conhecem o carro né já ouviu falar sobre o carro né que vem dar um passeio nele pra experimentar legal cara bom galera como todo esportivo você tem um bancão concha aqui legal pra caramba você já tá ali mais grudado aqui como todo esportivo é apertado pra caramba né cara quantos anos você tem de altura eu tenho 1,70 1,70 eu tenho 1,73 pra gente tá de boa quem tem 1,90 aqui cara vai sofrer é complicado legal pra caramba o Vitão aqui você ia fazer aquele mico que você faz pra sair do carro cara mas é show de bola cara ele tem um visual muito japonês eu acho animal esse console do GTR ele tem uma cara muito de esportivo oriental assim muito pragmático você vê que não tem uma preocupação tão grande com o design aqui isso é um negócio muito doido desse carro e esse tá adesivado igual do filme né igual do filme isso que é legal então a galera olha lá fora acho que a droga é o Brian é o Brian o que a gente tem de câmbio aqui é um automático ou automatizado esse é um automático o motorzão dele é um V6 o 3.8 biturbo com 530 cavalos originais brinquedão já sou eu? quase 80 kg de torque é uma patada o 0 a 100 dele em menos de 3 segundos um carro que chega a 315 bro cara também aqui vai aparecer aqui um M1A se tu quiser levar no manual deixa no M1A vamos no automático como que eu coloco para jogar para o lado jogar para o lado boa isso é uma dica senhoras e senhores que eu acho que eu dou para todas as pessoas que dirigem um carro pela primeira vez um instrutor a bordo de um R8 me deu essa dica e foi muito valorosa a minha vida por que? você não conhece o carro você está dirigindo um carro pela primeira vez provavelmente um carro super esportivo e te falta ali aquele skill necessário você não vai curtir tanto se você tiver no manual você vai estar preocupado entendeu? a caixa automática ela foi feita para trocar da forma melhor possível principalmente a caixa de um esportivo então eu pelo menos a primeira vez que ando num carro desse eu prefiro ir no automático eu quero sentir a sensação deixa ele trabalhar por mim e aí um dia que eu tiver um GTR eu aproveito para trocar mais de marcha ali aproveito para curtir o carro como a gente curtiu pula lá de novo no vídeo do Mustang o Mach 1 porque aquele carro sim aquele a gente conseguiu ficar alguns dias com o carro e eu já estava mais amigável ali com ele o que eu mais gosto de carro japonês é que acho que os italianos me incomodam um pouco nisso talvez seja por isso minha briga com o Vitor como você está em uma posição de dirigir boa né você tem uma perna bem jogada lá para baixo na parte dos pedais você tem o volante aqui para frente onde você tem um controle muito bom e uma visão boa você tem uma visão boa é verdade é um carro com uma área vidraçada muito positiva para um super esportivo cara puta eu dirigi o R8 outro dia e é horrível não enxerga absolutamente nada chegando em Canela agora chegando em Canela galera aliás curiosidade para quem está assistindo gramado em Canela é praticamente uma conurbação né que é quando uma cidade junta com a outra você praticamente passa de uma cidade para outra sem perceber se não fosse o portal ali você acharia que está na mesma cidade é uma cidade muito grudadinha com a outra e ambas tem características muito parecidas né todas tem esse estilo colonial muito bacana tem um visual muito bonito são cidades muito interessantes e quem vier aqui galera nós vamos deixar embaixo lá no final do vídeo para visitar aqui os super carros para poder ter essa sensação incrível escolher uma das máquinas quem sabe eu não escolhi essa aqui que foi a minha escolha por nunca ter dirigido um GTR então Vitão você que está no sofá de casa assistindo agora vou colocar mais um na lista que o senhor não tem pode dar uma apertadinha cara ele deu uma enchida na primeira marcha tem um turbo lag grande aqui galera porra eu vou te falar que para um super esportivo eu não não esperava que teria um turbo lag tão grande mas tem aquele parece um turbo lag dos anos 90 ele é nada 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 tudo caraca mas é legal para caramba para quem curte galera que acompanha a página sabe que eu sou um completo noventista em carro por ser uma situação mais visceral aqui tem bem mais viscera do que muita coisa moderna que eu dirigi com mais potência pode dar uma apertada aí já segura felipe valeu obrigado duas aceleradinhas de gtr senhoras e senhores curtiu deixa aí o like por favor comenta certo vamos lá para fora bom senhoras e senhores se vocês chegaram até aqui deixa o seu like deixa o comentário não esquece de se inscrever no canal e assim que você se inscreve no canal e ativa as notificações você sabe de todas as pataquadas e peripérsias que estamos fazendo por aí como essa minha viagem de férias que eu vim andar aqui de Nissan GTR